E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de vale ou não a pena jogar e o game que volta a aparecer depois do seu vídeo da primeira meia hora e do bugando pro Zangado. Jovens, hoje lhes trago Homefront The Revolution, então vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nesses sites de entretenimento adulto, avá, que eu tô ligado, que vocês estão acessando neste exato momento, vai lá, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, um chifre de arraia tarada angolana, como a vitamina de repolho com groselha, eu acho que já tá bom demais, né não? Se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Homefront The Revolution, a revolução, se trata de um jogo com visão em terceira pessoa, de gênero tiro, em um mundo aberto, lançado em maio deste ano, 2016, desenvolvido pela Dan Buster Studios e publicado pela Deep Silver. Primeiro de tudo, Zangado, game lançou no final de maio, nós estamos no final de agosto, você não acha que demorou muito pra analisar? Sim, eu demorei, mas pra tudo tem um motivo. Vocês se lembram que Homefront é tão bugado, mas tão bugado, que ele fez o quadro bugando pro Zangado, voltado às cinzas, que eu fiz uma compilação só dele pro vídeo novo, com engraçado e tudo mais. Só que os bugs do Revolution não param por aí. Ele tinha, e ainda tem alguns, bugs seríssimos. E um dos bugs antigos que ele tinha era corromper saves, isso na versão PC. O meu save foi corrompido duas vezes, o que me desestimulou muito pra continuar, além do jogo crachá, eventualmente. Então, depois de praticamente 40 horas de gameplay, zerei, desculpem a demora, vamos lá, começando pelo enredo. Apesar de ser o segundo jogo da franquia, assim como foi o caso do Mirror's Edge Catalyst, que eu também analisei pra vocês, ele não tem no seu título Homefront 2. Isso porque ele não é uma sequência, e sim um reboot. O que eu considero uma pena, porque a história do primeiro poderia ter menos detalhes, mas era bem mais envolvente e interessante. Tudo começa com uma intro, em live action, de uma qualidade muito boa, por sinal. É uma das poucas coisas que eu vou elogiar hoje. E eu vou repetir algumas palavras que são ditas nela, e vou fazendo uns comentários nas entrelinhas. Tudo começou nos anos 70, com a corporação chamada Apex Corporation, que é uma empresa multinacional de tecnologia da Coreia do Norte. Nessa época, a Apex era conhecida como Apex Computers, e eles eram muito famosos por sua tecnologia ser a mais avançada se comparada ao resto do mundo. Com isso, os Estados Unidos começou a consumir tudo o que eles produziam por anos e anos, até os dias mais atuais, comprando tablets, celulares, qualquer coisa. Então, a Apex resolveu ampliar o seu mercado e passou a produzir armas, essas que também começaram a ser compradas pelos Estados Unidos, para utilizá-las nas guerras contra o terrorismo. Como os Estados Unidos estavam se envolvendo em muitas guerras, isso começou a ferrar com a economia do país, que acabou entrando em uma crise. Mas mesmo assim, continuavam comprando as armas para continuarem sendo uma nação poderosa, em termos de armamento. No ano de 2025, o dólar teve uma queda muito grande, que fez a dívida com a Coreia do Norte fugir do controle. O desemprego aumentou, o governo faliu e resolveu dar calote e não pagar suas dívidas. Sabendo da intenção de não pagamento, cada produto que havia sido vendido pela Apex, possuía um acesso remoto oculto, do qual usaram para desligar o exército americano com um simples aperto de botão. Em seguida, enviaram tropas da EPC, Exército Popular Coreano, para supostamente ajudar a reconstruir o país. O ano agora é 2029, já são quatro anos que a Coreia tomou os Estados Unidos. O EPC foi aos poucos se assentando e controlando a nação, que logo virou uma ditadura. Até mesmo a mídia era controlada, era manipulada, vendia a imagem que eles eram os salvadores e quem era contra terroristas. E toda a violência causada era justificada, porque era para um bem maior. O grupo de rebeldes que iam lutar contra a opressão da Coreia, pertenciam à Revolução. A mídia tentava causar uma lavagem cerebral nas pessoas, as induzindo a não se juntarem ou ajudarem os terroristas. Parte do gameplay é focado nessa mudança de visão, mais pra frente eu falo sobre isso. O protagonista se chama Ethan Braid, também apelidado de Birdie, um novato que se juntou à resistência no começo do jogo. Logo na cena inicial a gente vê ali um esconderijo, conversando com outros integrantes, e eles estão ali esperando a visita do maior ícone do lado da Revolução, conhecido como a Voz da Liberdade, Benjamin Walker. Mas antes disso acontecer, o esconderijo é atacado, alguns morrem e outros levados como reféns, incluindo o Ethan. Após uma cena lá pesada de tortura e assassinato, cena que vocês viram no vídeo da meia hora, quando chega o momento do Ethan ser executado, Benjamin chega e o salva, mas leva um tiro e se machuca. Então Benjamin diz para o Ethan procurar uma outra célula de resistência próxima, seria um outro esconderijo, e pedir ajuda, enquanto ele esperava em um apartamento. Mas quando o Ethan sai, tropas coreanas chegam e capturam Benjamin. E tipo assim, jovens, Benjamin era o maior símbolo da Revolução. Se os coreanos mostrassem que ele tinha sido derrotado, muitos iriam desistir, ou perder as esperanças. Lembra um pouquinho aquele final do Batman e o Cavaleiro das Trevas, na questão da filosofia. Como assim? Quando Batman optou por vestir o manto de vilão, para que o Harvey Dent, que acabou se transformando no duas caras, continuasse com a imagem limpa de bom cidadão, para Gotham, a fé das pessoas, na bondade, permaneceria. Todos nós precisamos de exemplos, de caráter, de bondade, de humildade, para saber que a humanidade ainda tem esperança, e que ela não está totalmente mergulhada na indiferença, mediocridade, arrogância, alienação e maldade. Então Ethan vai acabar sendo um enorme responsável de mostrar para toda a Filadélfia, que é onde a campanha se passa, e também para o resto dos Estados Unidos, que a Revolução não está derrotada. E é aí que o jogo começa. Não se deixem iludir pela minha explicação. Eu fiz esses comentários pessoais, e aí parece que ficou legal, né? Apesar de um conceito bom, a campanha se perde completamente no decorrer, com nada de muito impactante ou envolvente, além do começo, personagens que têm o potencial, mas acabam não impressionando e se tornam esquecíveis. E o final de tudo, o final do jogo é muito sensual. O tempo de campanha gira em torno de 12 a 16 horas, mas caso você busque o 100%, que eu duvido muito, esse tempo deve aumentar para umas 20 a 25 horas. Lembra que eu levei 40, né? E como o jogo funciona? Nós podemos andar, correr, abaixar, andar abaixado para executar algumas mortes sem stealth, pular, escalar, deslizar, mirar e atirar. E sobre isso, de mirar e atirar, tem uma particularidade. Quando a gente vai atirar, temos que pressionar um terceiro botão para que o personagem firme o braço e diminua o coice da arma, porque senão você perde a mira totalmente. Sobre o arsenal, são 8 armas no total, entre elas pistola, fuzil, SMG. Esse é um ponto positivo no jogo, não no aspecto de variedade, até porque não é tão grande assim, mas sim pelo realismo do tiro. Se o game não fosse tão bugado, esse lance das armas de atirar seria bem mais elogiado, mas... Existe uma roda de armas e itens, que é como se fosse um atalho para você selecionar. É importante vocês saberem que o jogo tenta ser realista nisso também. Quando você vai trocar de arma, demora, se você comparar com qualquer outro jogo de tiro. Então se você está no meio de um tiroteio e for trocar de arma, já era, você vai cair. Até porque, outro aspecto que define Homefront é a sua dificuldade, é amarga, você morre com muita facilidade. O sistema de cura mistura Recovery com Kits Médicos. O Recovery jamais recupera seu HP por completo, só parte dele. Apenas dormir ou usar Kits Médicos vão recuperar totalmente. Como o tio mostrou na primeira meia hora, tudo se passa na Filadélfia, mas em uma situação deplorável. As pessoas passando fome, as tropas coreanas patrulhando as ruas com seus drones, agredindo todo mundo, molestando as mulheres, revistando a casa das pessoas em busca de membros da resistência. O cenário altera entre dia e noite. E como usa o motor Cry Engine, que é um motor conhecido por ser muito bonito visualmente, você espera que haja um esforço para que o cenário pareça o mais realista possível e bonito. E é aí que os problemas começam. O jogo quando lançou, mais parecia uma versão alfa, era inacreditável. Objetos demorando demais para renderizar, engasgadas brutais que comprometem o seu gameplay, essas engasgadas que acontecem até hoje, vocês estão notando no gameplay ao fundo que o jogo engasga, você está no meio de um tiroteio e o jogo gargala, gargala, gargala. Isso que a versão PC era injogável no seu lançamento. Levou semana até que ela se tornasse jogável. E ainda assim, daquele jeito. O game tem serrilhados e os NPCs se repetem muito. É bem comum você ver duas ou três pessoas iguais, uma do lado da outra. O que é muito feio de se ver. Fora que os NPCs entram um dentro do outro, sem malícia, o tempo inteiro. E quando o NPC vem andando e o outro está parado, ele empurra. O que está parado começa a deslizar no chão. Hoje em dia, o jogo está melhor. Se vocês repararem a gameplay ao fundo do vídeo de hoje, com a meia hora e com o bugando, há uma diferença evidente. A performance do jogo melhorou, mas está longe de ser exemplar ainda. Diferente do primeiro jogo, tudo acontece em um mundo supostamente aberto. Então, nós criamos muitas expectativas de como essas missões secundárias seriam. Eu sempre penso nisso, porque muitos jogos criam missões secundárias para estender a experiência, certo? Mas em grande parte, não passa de uma encheção de linguiça. Porque são missões repetitivas. E algumas dessas missões secundárias, você já vê nas primárias. E funciona assim. A Filadélfia se divide da seguinte maneira. O território tem zonas neutras e zonas perigosas, que são simbolizadas pela cor vermelho. Estão tomadas pelo exército coreano. No canto esquerdo da tela, existe um minimapa que aparece a coloração da região em que você está. Para nos orientarmos, utilizamos um celular e nele temos mapa, para marcar com o GPS o objetivo. Diário, que seriam documentos que encontramos para estender a compreensão da história. Mensagens de texto de outros NPCs, que na moral, não tem utilidade nenhuma. E na cidade, encontramos barracas que podemos vender itens, porque durante o gameplay, encontramos itens vasculhando as casas, vasculhando os corpos dos soldados derrotados. E a combinação desses itens serve para craftar certas coisas, como molotovs, explosivos e o resto, que for lixo, você pode vender e fazer dinheiro. Com dinheiro, você compra kit médico, armas, melhorias. Então você pode craftar ou comprar. Agora, voltando sobre as missões. Nas principais, o objetivo é geralmente assim. Vá até um lugar e tome ele pela revolução. Ótimo. Vá até outro lugar e converse com alguém. Beleza. Vá até outro lugar e recolha alguns itens. Ok. Yara, yara, yara. Sobre o que fazemos nas missões principais, não há absolutamente nada de errado. Um dos grandes defeitos de Homefront é o que nós fazemos nas secundárias. Por quê? Primeiro de tudo, lembra do que eu falei sobre a influência nas áreas? Que a influência vermelha do exército coreano tem que tomar, tem que limpar. Pois então. O que irrita é que sempre que você passa por esses locais, você leva bala. Tem que passar correndo e evitando confrontos desnecessários porque os inimigos dão respawn. Não perca seu tempo. Então, você sempre será obrigado a diminuir essa bendita influência. Ajudando civis, acionando rádios, sabotando sistemas, tomando lugares para serem novas bases para a revolução. Agora, o que tem de errado nisso? Você faz uma ou duas missões da campanha principal e lá vem o jogo te dizer, ah, quer continuar a campanha? Tem que limpar tal área da influência coreana. Você faz as mesmas coisas um zilhão de vezes. E o pior é você fazer a mesma coisa e cada vez mais difícil. Que tipo de motivação você tem em fazer a mesma coisa, só que mais complicado? Nenhuma. Você enjoa. Desapega. Ainda tem eventos dinâmicos como Assassin's Creed e Far Cry também utiliza, você está passando. Aí tem uns soldados judiando de alguém, você pode ignorar ou ajudar, mas eles também se repetem. O jogo te dá uma ilusão de mundo aberto quando ele não é. Muitas áreas são delimitadas. Se você passar por um ponto, aparece uma contagem na tela para você voltar, senão dá game over. Algumas missões você poderia passar em stealth. Se você tiver paciência, dá para explorar isso bem, porque os soldados inimigos têm uma audição quase nula e a visão periférica deles é medíocre. Praticamente você tem que estar na frente deles para daí eles se tocarem que você está ali. E outra. Quando você é descoberto, dispara um alarme. Eles procuram por você. Mas caso você consiga esconder, eles desistem e ignoram os corpos no chão e voltam a patrulhar ou voltam para o ponto em que estavam antes. Você vai ver inimigos pressionando a parede, correndo ou andando, parados enquanto tomam tiros. E quando em combate, eles têm um mínimo de esperteza, que é se esconderem. E daí tentar avançar na sua direção, mas nunca de uma forma inteligente, às vezes em linha reta mesmo. Uma coisa que vocês podem explorar é a barra que o tio chama de desconfiômetro, lembra? Que fica sobre a cabeça dos inimigos. Porque ela demora um tempo para encher. Então mesmo que você passe correndo por um local, se essa barra não se completar do amarelo e se transformar em vermelho, o inimigo vai te ignorar. O que é ridículo. Mesmo que ele veja uma pessoa andando, pleno meio dia, com solzão, passando na frente dele o inimigo, se não der tempo da barra encher, de boa. Fora que os NPCs atrapalham bastante, bloqueando porta, nos prendendo em cantos. É uma burrice artificial generalizada. A movimentação é travada, robótica, se comparada aos games atuais. A jogabilidade é boa, lembrando do diferencial de você atirar. Depois que você pega o jeito, você não tem tanta dificuldade. Você pode fazer upgrades nas armas, mexendo no scope, na cadência, no tamanho do pente. Upgrade na sua roupa, aumentando resistência, aumentando a distância que você desliza no chão, aumentando o número de itens que você pode carregar, etc. A trilha sonora é boa, as músicas são empolgantes, a dublagem também é boa. Os loadings, quando o jogo lançou, eram muito demorados, de 20 a 30 segundos. Hoje, eles estão mais estáveis, entre 5 a 7 a 12 segundos. Uma hora ou outra, o jogo dá aquela bugadinha de sempre, né? E aí, novamente, tem um loading demorado. Mas não como antes. A física é boa, mas, novamente, são tantos bugs, que ela é comprometida o tempo inteiro, com objetos voando e até NPCs deslizando, não tocando os pés no chão. E sobre bugs, eu acho que dispensa comentários. O lançamento desse jogo foi visivelmente apressado, não teve nenhum tipo de acabamento, de polimento, tem bug de tudo, nem mesmo abrir a porra de uma porta o jogo consegue sem o personagem principal enfiar a mão dentro da porta. E a péssima otimização, chegando ao ponto de deixar injogável por um tempo. Ainda existe um modo multiplayer chamado resistência cooperativo, podendo ser jogado em até 4 jogadores, customizando seu personagem, escolhendo o sexo, depois a aparência, equipamento, arma. São 12 missões, cada missão tem algum tipo de objetivo, se infiltrar em stealth ou não. Você upa, pode comprar mais itens de customização, mais armas. Mas, infelizmente, a chance de você encontrar alguém hoje em dia é muito pequena. Homefront The Revolution possui uma campanha com potencial e começa de uma forma empolgante, mas se perde no processo. Tem aspectos bons, como a realidade das armas, a trilha sonora, a dublagem. Mas os erros, os problemas, os bugs e a péssima otimização ofuscaram qualquer tipo de qualidade que esse jogo tenha. E mesmo que nos dias atuais o game não possua 40 a 50% dos problemas que ele possuía no início, o filme já foi queimado. Para vocês terem uma noção, depois do zeramento, tem uma mensagem do diretor do jogo com um pedido de desculpas. É sério. Talvez a empresa ainda continue ajeitando o jogo, não sei, talvez. Caso isso aconteça, quando tiver aquelas promoções malucas que o preço cai para menos da metade, aí vocês podem pensar em comprar. Por enquanto, não. Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se você já avaliar, se você viu comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza, então valeu, falou e até mais.